Sua casa não tá completa se não tiver casa belas, mais belas, cortinas prontas e sob medida. A variedade que eles têm aqui você tem que conferir de perto, o endereço tá na sua tela pra você comprar em até 10 vezes. Olha só, a variedade também, cortinas para crianças. Aliás, eu tenho uma promoção pra você, cortina 2x1,80, pronta, a partir de R$ 29,90. Agora, você tá conferindo as persianas também, linha completa. Tem rolô, tem plissada, tem pra cozinha e tudo pra você na Casa Bela em até 10 vezes. Sua casa não tá completa se não tiver Casa Bela.